Beleza pessoal, eu sou o André Serralheiro. Nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando para vocês como está colocando a fechadura central de porta de aço. Vou mostrar para vocês ela aqui. Como está colocando essa fechadurinha aqui. Inclusive essa fechadura aqui é uma fechadurinha que eu nunca vi dela. Ela é uma fechadurinha da 3, é? Olha, o bacana dessa aqui. É que ela não tem um cilindro, né? Um cilindro que sai para fora. A instalação dela é mais prática um pouco. Vou mostrar para vocês aqui. Ela vem com essa peça aqui. Essa aqui é o espelhinho que fica para o lado de fora, está vendo? Ela é prática, que você só vai fazer o furo aqui da chave e os quatro furinhos que parafusam a fechadura, certo? Eu vou fazer ali e vou mostrar para vocês um pouquinho como é feito, beleza? Aqui pessoal, você vai pegar essa peça aqui, ó. Você pode usar essa peça aqui mesmo, aí ó. Aí você olha o lado dela, né? Ela tem o lado aqui, ó. Que mostra a marca da fechadura aqui, ó. Você pode fazer o furo por essa peça mesmo, aí ó. Aí, ó. Você coloca ela com... Você pode colocar ela com 1,5m de altura. Aí, ó. Você vai dividir o meio certinho da porta, ó. Aqui no caso, essa aqui é... Ela é 1,5m, então o meio vai ser 75cm. Aí, ó. Aí, ó. 75cm, aí. Aqui, ó. Você vai pegar... Você vai riscar aqui, ó. Aí, ó. Vou arriscar, neguinho. Aí, eu já fiz a marcação. Aí, eu já olhei o lado dela certinho. O que é que é, meu? Deixa eu colocar só um... Um ponteiro aqui, aí, ó. Aqui, ó. Você pode usar o ponteiro. Aí, ó. Pra você fazer o furo do lugar certinho, ó. Aí, ó. Aí, ó. Agora, eu vou pegar a furadeira aqui, ó. Aí, ó. Essa broca aqui é a bitola que tá lá, né? Dos parafusos. Aí, ó. Aí, como eu já pontei... Então, a broca não vai escorregar, ó. Ó. Aí, ó. Aqui, ó. Prontinho. Já fiz os furos. Esse furo aqui do meio... Agora, eu vou mostrar pra vocês... Vou mostrar pra vocês outras pecinhas aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é os bracinhos. Os bracinhos dela, aí, ó. Aqui, o ideal é fazer todo com barra lisa, assim, ó. Só que eu não tinha essa barra lisa. Eu coloquei esse vergalhão aqui, mas não tem problema. Aqui. Essa pontinha aqui, ó. Tem gente que bate aqui, né? Bate ela e faz o furo. Só que eu faço a diferença aqui, ó. Eu peguei um pedaço de baixada dessa aqui, de vista. Eu corto aqui, ó. Eu venho aqui e soldo aqui, olha, ó. Eu corto aqui. Venho aqui e soldo aqui. E faço o furinho, certo? Aí, ó. Aí, ó. Agora, essas peças aqui, você vai precisar fazer duas pecinhas dessa. Aí, ó. Essa aqui eu fiz no torno. Mas, se você não tiver torno, você pode curvar ela. Bate em cima da cantoneira. Arruma um ferro. Você tem que fazer algo parecido. Essa aqui, ó. Aqui, pra você ver. Ela vai ficar aqui, ó. Ela tem que ficar livre, ó. Tem que ficar livre pra fechadura poder não agarrar, certo? Aqui, ó. Aqui eu gosto de soldar aqui, mas embaixo. Embaixo da fita aqui, ó. Pra dar mais resistência no trigo da fechadura, no bracinho, certo? Na hora de soldar aqui, tomar muito cuidado pra eu não pegar na fita. Se pegar nessa fita aqui, já era. Você tem que trocar esse pedaço de fita. Aí, ó. Então, é duas pecinhas dessa, né? Aí, ó. Já venho com os parafusos, ó. E parafusar ela. Aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos, como que ela fica, certo? Aí, ó. Eu vou pegar os parafusos, né, ó. Vou colocar uns parafusos maiores. Porque os que veio dela, não deu pra mim colocar. Eu tinha umas iguais, eu coloquei uns que eu tinha que é maiorzinha, ó. Aí, você coloca, olha, ó. Você coloca essa porquinha agora por cima. Vou colocar o outro aqui. E para vocês não entenderem. Aí, ó. Vou colocar essa porquinha aqui. Depois aqui, ó. Depois aqui, eu vou ter que cortar essas porquinhas desse parafuso. Aí, ó. E dou um pontinho de solda nela, pessoal. Senão, se não pontear, fica frouxinho direto. Fica dando trabalho pra pessoa, já. Aqui, pra vocês verem, ó. Já coloquei ela aqui no lugar, ó. Os furos aí, certinho. Furei com a própria vista, já. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela vista, como eu mostrei no início do vídeo. Pega essa vista aqui. E coloco do lado de fora. E coloco aqueles parafusos que já vêm nela. Já vem o parafuso aqui, esses aqui, ó. Esses parafusos aqui são próprios pra ela, ó. Beleza, pessoal. Já acabei de colocar a fechadura aqui. Vou mostrar pra vocês aqui como que ela ficou. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Botar a pontinha que sai aqui, ó. Aí, ó. Uma volta, né. Aí, duas voltas. Já soldei essa peça aqui. Essa peça aqui, você tem que soldar com muito cuidado. Essa chapa aqui é muito fina pra você acabar não furando aqui, ó. Tá vendo? É. Lá do outro lado também eu soldei. Aqui, ó. O que eu falei com vocês, que eu ia dar um pontinho... Aí, ó. Eu dei um pontinho de solda aqui. Pra esse parafuso não ficar frouxando, entendeu? Esses aqui não podem soldar. Aqueles aqui é de fazer manutenção, trocar a fechadura, certo? Vou mostrar pra vocês o lado de fora dela. Como que ela fica. Olha aí, ó. Assim, ó. O lado de fora dela. Como que vai ficar. Aquele lá, o lado de baixo. Olha lá. Aí, ó. Você, assim... Igual eu falei, tem que prestar atenção na hora de colocar. Pra você não pôr de cabeça pra baixo, certo? Aí, ó. Aí, pra você ver. Então, beleza, pessoal? Se você tiver gostado do vídeo, se inscreve aí no comentário. Deixe seu vídeo e pegue aqui. Comente aí o que você já achou. Se tivesse servido pra vocês, comente aí também. Pode falar também a maneira que você faz certo. Estamos aqui pra estar sempre aprendendo de maneira diferente. Essa aqui, inclusive, é a primeira que eu coloco, da 3F. Eu coloco a Ramazanistan. Então, falou, pessoal.